O acidente aconteceu nessa curva da Avenida Goiás, logo depois da ponte do Rio Meia Ponte, sentido rodoviária de Goiânia. O carro invadiu o posto de saúde do setor Crimeio Oeste. O veículo só parou depois que bateu nesse muro. No carro, haviam duas pessoas. Segundo testemunhas, o veículo vinha aqui na Avenida Goiás, sentido rodoviária de Goiânia, em alta velocidade. Ao chegar aqui na curva, o motorista perdeu o controle da direção. Ele acabou invadindo o posto de saúde aqui do Crimeio Oeste. Os testemunhas também contaram que o motorista ficou bastante machucado. Ele foi socorrido e levado direto para o Hospital de Urgências de Goiânia. Já o passageiro que também estava no veículo, esse acabou fugindo. O motorista ficou bastante machucado. Ele foi socorrido pelos bombeiros em estado grave e levado para o Hugo. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma garrafa de vodka. A polícia civil não conseguiu identificar o motorista do carro, porque dentro do veículo não havia nenhum documento. A procura agora também é pelo passageiro, que fugiu do local. A cerca do posto de saúde foi destruída. Pedaços do carro ficaram espalhados pelo local. Na Avenida Goiás, o trânsito ficou lento por algumas horas. Peritos da Polícia Técnico-Científica estiveram no local do acidente, para colher provas e fazer uma perícia. Por sorte, não passava ninguém no momento em que o carro subiu a calçada. Os policiais acreditam que o motorista possivelmente estava embriagado. Por isso, perdeu o controle da direção. Na curva onde o acidente aconteceu, vários veículos já invadiram o posto de saúde. Muitos carros passam na avenida em alta velocidade. O carro foi recolhido e levado para o pátio da Polícia Militar.